Alô, Geisa, Thiaguinho e Letícia. Aquele beijo todo especial do Domingo Samar, ou seja, é melhor, é já o filho. Esse é o artista, viu? Um beijão. Pode ser? Geisa, Letícia, Thiaguinho. Um beijo pra vocês que fazem parte do blog do Calcinha Preta. Seja vocês sucesso, felicidade e um beijão no bocão.